Olha, a gente quase caía aqui, né? Aqui se tornou liso, liso, liso pra caramba. Ó, aqui dentro do nosso jardim, porque a gente tem o costume de passar aqui. Então, aqui ficou assim, lisíssimos. Vejam só. Ó, ó. Dentro do jardim, é. Não é a estrada ali onde tem gelo, não, não. A própria neve ficou, endureceu tanto. E se a gente pisa em cima, começa a dar um gelo, né? E assim que tá agora. Gente, mas sobre isso, na verdade, sobre isso, olha, eu nem tava querendo falar com vocês. Se vocês acreditam ou não, não tava querendo falar sobre como a gente podia escorregar aqui no nosso jardim. Não, gente. Nós, nesse vídeo, nós temos preparado um assunto bem diferente. De um piloto americano que dá uma crítica abertamente. O que é muito difícil nessas horas, nesses momentos, nos quais a gente se encontra, porque muitos têm medo de abrir a boca. Medo de ter repressalhas, de perder o emprego. Medo de ganhar um pontapé nesse despedido. E medo de receber pressão de todos os lados. Não só dos chefes, mas sim dos próprios colegas que também vejam assim você como um extraterrestre. Por isso, muitos, entre eles, pilotos ficam calados. Mas esse piloto americano critica a pilotos que vão trabalhar com fortes dores no peito. No passado, se falava assim, a gente também pode sentir um dor no peito quando a gente é abandonado pela esposa. Quando o namoro termina. Mas esse piloto fala de outras dores no peito. Dores mesmo. Que eles sentem mesmo. E vocês sabem, quando a gente fala de dor de peito, o que se encontra aqui debaixo. Nos outros vídeos, em muitos outros vídeos, já comentamos sobre pilotos, sobre esportistas, sobre jogadores de futebol, entre outros. Escutam só o que o piloto. Mesmo os pilotos não parecem ser poupados dos efeitos colaterais. O piloto americano Greg Pearson, que diz ter ido para a sala de emergência com fibrilação arterial, revelou recentemente condições chocantes em uma entrevista com a real America Voice. Pearson declarou alguns dos pilotos com risco de voo, já que alguns foram trabalhar com dores esmagadoras no peito e na cabeça. Se alguém deles desenvolver problemas cardíacos durante o voo, isso pode levar a acidentes graves. Isso me lembra de uns comentários que vocês colocaram debaixo dos nossos vídeos, que uns e outros escreveram da queda do avião que tinha levado a cantora famosa de 26 anos e ela, juntamente com a equipe dela, caiu com o avião. E uns e outros falaram que o piloto ali provavelmente também podia ter sentido dores cardíacas, etc. Me lembrei quando eu li essas notícias. Pearson critica que nem o governo, nem o CDC avisam as pessoas sobre essas possíveis complicações. Claro, hoje em dia a gente entra no avião sem pensar mais nem menos, mas, gente, nós fizemos um vídeo a respeito de pilotos, muitos deles partiram comparando com os outros dois anos que passaram esse ano, ano passado. Partiram, eu acho que foram 111 oficialmente, nos primeiros nove meses, se eu não me engano, e no ano 2019 eram apenas seis. E isso é uma grande diferença. Mas sobre isso, ninguém alerta. Possíveis complicações, ninguém fala. Efeitos colaterais, não. Não, gente. E ele critica isso. Eu poderia ter dito um derrame ao tentar pousar um avião a 100 pés com outros 40 aviões tentando pousar ao nosso lado. Eu poderia ter simplesmente caído no bastão de controle antes que a pessoa ao meu lado pudesse ter feito qualquer coisa. Teria sido o fim de tudo para muitas pessoas. Acho que isso, nesse momento que a gente está passando, muitos que viajam deveriam pensar nisso também. Antes de entrar, antes de comprar um voo. Será que, além de todas as outras possíveis chances de ter problemas no voo, o piloto também, de repente, pode desmaiar sobre coisas assim que no passado nunca nós pensamos, nunca nós falamos, mas que atualmente, realmente, vale a pena pensar nisso, gente. O piloto também condenou a pressão exercida sobre as pessoas. Há uma série de pilotos por aí que têm medo de falar. Eles têm medo de repressálias. Essas pessoas vão trabalhar com dores opressivas no peito e na cabeça. Eles têm medo de ter que terminar suas carreiras por causa disso. É. Porque, normalmente, o piloto aqui, pela Lufthansa, pelo que eu me lembro, trabalha até 52 anos. Talvez em 54 eles tinham aumentado a idade. Depois disso, ele se tornou muito velho, né? Então, não precisa mais ou não pode mais. Ele entra na aposentadoria. Porque a chance de ter problemas de saúde aumenta com a idade. Isso a gente sabe, todos nós sabemos, né? Mas, que agora muitas pessoas que não têm atingido essa idade, porque ainda não foram apresentados, mas, mesmo assim, tem problemas de saúde. Isso é muito estranho. E que o aumento de 19 a 2021, de partidas, foi tão grande, isso também tem que questionar a gente. Não é verdade? Tudo isso a gente tem que ver. E tudo isso, provavelmente, são coisas que nós vamos ver daqui pra frente mais ainda. Que vão aparecendo. Pop, 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 assim, assim. A gente só precisa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, ver, ouvir e ler. E, assim, de repente, assim, começa a haver certas coisas de forma diferente. Começa a pensar diferente. Pois bem, gente. Pensam nisso? Numa próxima viagem, de repente, antes de fazer a viagem, de repente, você só sabe de uma coisa. vou ficar mais um ano, dois anos em casa pra ver. Vou sair de carro, né? E vou ver o que pode, o que vai se mostrar ainda nos próximos meses, talvez até nos próximos dois, três anos. Sempre bom ficar de olho, sempre bom ficar atento. gente, pra vocês, desejo que nunca, mas nunca mesmo, nada parecido com isso vai acontecer com vocês, né? Que vocês possam ter uma vida boa, muita harmonia, muita paz, muitos familiares que abraçam vocês, ainda depois desses dois anos difíceis que nós estamos passando, que nós passamos e que uma hora dessa a vida familiar possa voltar a uma normalidade. Já que o resto provavelmente não volta a normalidade, mas que de repente entre as familiares, entre os amigos, a gente se acha novamente e possa viver novamente junto, amigável, o que não é tão fácil, mas se ambos os lados se encontram novamente e dizem, ó, situação tal, tal, mas você continua no meu coração, você é uma pessoa que vale muito pra mim e deixa a gente passar por cima disso e vamos adiante. Forte abraço pra vocês, gente. Até no próximo vídeo. tchau, 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 tchau. tchau, tchau. tchau, 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 tchau.